e no nosso vídeo de hoje nós vamos fazer um sal saborizado aqui nessa vasilha eu fui juntando aqui ó as cascas de alho as cascas de cebola eu deixei aqui assim na soleira da janela onde pega sol pra ela ir secando né porque se você deixar dentro de uma vasilha fechada ela vai engolorar tá bem sequinho mas ainda não está do jeito que precisa ser então eu vou colocar no forno o forno já tá quente pré-aquecido na temperatura mais alta eu vou colocar um pouquinho lá só pra isso terminar de terminar de secar tá porque você tem que ter atenção para não pegar fogo tá e nem queimar todas as suas cascas então vou colocar lá e já volto para gente ver como ficou e as cascas de alho já ficaram lá no forno eu deixei lá mais de cinco minutos tá não é que ela tá assim ó ela tá bem tostadinha se aperta assim ela quebra então agora vou colocar toda essa casca de alho e de cebola no liquidificador coloco aqui ó copo do liquidificador e coloco tudo aqui aqui eu tenho duas xícaras de chá de sal grosso vou colocar aqui e agora eu vou ligar o liquidificador e vou bater até triturar todas essas cascas e virar tudo pó tá aqui ainda tem casca que ainda não triturou porque eu coloquei toda a casca aqui com as duas xícaras de sal né então então triturando eu tenho que triturar até que não fique nenhuma casquinha nenhuma casca aqui tá inteira depois de alguns minutos batendo ó o sal grosso ficou fino e as cascas sumiram ficaram tudo aqui incorporado aqui no sal ficou assim ó tá então tá um sal com cheiro de alho e cebola tostado então é isso aí você vai usar para temperar qualquer receita que você use alho e cebola tá você utilizou algo que você não é que normalmente não se usa para fazer uma coisa para uso em casa e economia então é isso se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreva no nosso canal um abraço até nosso próximo vídeo